Hoje eu tenho um super encontro e eu tô muito, muito, muito ansioso porque é com a menina gata É, a menina gata é a minha ex-namorada, mas ela se mudou aqui pra minha cidade E eu tô muito, muito, muito feliz porque eu ainda gosto dela Ela é muito bonita e ela é uma gata igual eu, né? Eu sou um menino gato Ai, ai, caramba Só que tem um problema, eu não sei o que fazer porque eu ainda não moro com a corujita E ela mora bem aqui do lado Ai, ai, caraca, viu? Eu não sei o que fazer porque ela não pode saber disso Se ela ficar sabendo e descobrir que eu tô saindo com a menina gata Ai, ai, ela vai ficar furiosa, eu tenho certeza Ai, eu não posso deixar ninguém saber disso Por isso que eu combinei com a menina gata de sair com ela e buscar ela lá na casa dela Isso aí, ela não precisa vir aqui e não tem chance da corujita ver a gente, né? Ai, ai, hoje vai ser um encontro muito maneiro Por isso que eu tenho que tomar um banho Pera aí, deixa eu tirar aqui a minha camisa Aqui, pronto, pronto Agora sim, deixa eu ir tomar um banho pra ficar cheirosinho pra menina gata E o meu perfume tá aqui Ah, ali tá o meu perfume Ai, ai, caramba Esse perfume era o que a menina gata mais gostava quando eu namorava com ela, né? Porque agora ela é minha ex-namorada Ai, tá, pera, deixa eu tomar banho aqui Esfrega, esfrega, esfrega Lava, lava, lava Vai, vai, toma banho pra ficar bem cheiroso Deixa eu pegar aqui o sabonete Pega aqui Agora esfrega, esfrega, esfrega Toma, toma banho Pronto, chega Chega de banho, chega de banho Que gatos não gostam de água Ai, ai, viu? Agora deixa eu me secar aqui com a toalha Pronto, pronto Já estou sequinho Pronto pra ir encontrar a menina gata Ai, ai, viu? Deixa eu escolher aqui uma roupa bonitona Deixa eu ver Já sei, já sei Eu vou com essa roupa bem daqui Pronto, agora sim Essa daqui me deixa muito bonito Pronto, vou com essa Deixa eu só ver uma coisa Será que se eu ligar pra menina gata Ela vai atender? Deixa eu ver, deixa eu ver Deixa eu ligar aqui Alô, oi Oi, menina gata Você já está pronta pra gente ir pro nosso passeio? Sim Tá, então eu vou Já posso passar aí pra te buscar, né? Sim Tá bom então, tchau, viu? Beijos Ai, ai, caramba, caramba Ela já está pronta Nossa, ai, caramba Eu estou muito, muito, muito ansioso Deixa eu me olhar no espelho aqui Deixa eu ver, deixa eu ver Ai, tá bonito, tá bonito Tá, vamos lá Ai, falta uma coisa Passa o perfume Ai, ai, caramba Quase eu me esqueço Tá, deixa eu pegar aqui O perfume Ai, quase eu me esqueço, viu? Pera aí Ai, ai, caraca Pronto, pronto Passei dos dois lados Agora se eu estou super cheiroso Ai, nossa Tomara que a menina gata Ainda lembre desse cheiro Tá, eu tenho que pensar também Onde eu posso levar ela pra passear, né? Ai, os ninjalinos estão ali Eles nem podem saber que eu estou indo lá Tá Deixa eu pegar minha moto E vou embora Vou embora Vou embora Ai, ai Vamos lá buscar a menina gata Na casa dela Ah, já sei Eu posso trazer ela pra vir aqui, olha Comer no McDonald's É uma boa ideia É uma boa ideia Eu posso trazer ela aqui Tá, tá bom Deixa eu vir aqui Ai, ai Oh, menina gata Menina gata Ai, ai Estou buzinando aqui com a moto Pra ver se ela vem Menina gata Ela está ali Ou ela já vindo ali na porta Oi, menina gata Ai, ai Caramba, viu? Eu nem precisei tocar a campainha O quê? É porque eu fiquei fazendo muito barulho Com a buzina da moto Ah, me desculpa É porque Você sabe, né? Ai, ai Eu queria que você viesse logo O quê? Se eu quero entrar? Ah, quero Pode ser, tá Então deixa eu fechar aqui a porta Vamos entrar um pouquinho aqui na casa dela Ai, ai Oi, menina gata Ai, ai Caraca, viu? É, você já está pronta pra gente sair? Ah, sim Ai, ai Tá bom E, o quê? Você fez biscoitos? Ai, ai Você sempre faz biscoitos, né? Menina gata Ai, ai Caraca O quê? Pra onde a gente vai sair? É, então Eu não tinha pensado muito bem Enquanto eu vinha pra cá Eu pensei no McDonald's O que você acha? Você não quer comer McDonald's? Ai, ai Caramba, menina gata Então o que você quer comer? Ah, ah Sushi? Você quer comer sushi? Ah, é É, deixa eu ver Ah, já sei Eu conheço um sushi que tem aqui perto Ele é muito gostoso A gente pode comer lá Ah, tá Tá, tá Combinado então, viu? Ai, ai Caramba Eu adoro sushi Ainda bem que ela vai querer ir lá Tá bom, menina gata É, outra coisa É, então Eu queria te dizer que É, é Eu adoro É, sair assim com você E que a gente voltou a se falar Porque a gente ficou muito tempo sem conversar Porque a gente é ex-namorado A gente não namora mais, né Menina gata Mas ainda bem que a gente voltou a se falar Então Ah, sempre que você quiser sair É só você me falar, tá bom? Ai, ai Deixa eu virar aqui a minha moto Peraí Peraí Pronto O que que foi? Eu tenho que ser um cavaleiro? Ah, tá O que que eu tenho que fazer? Fechar Ah, você não fechou as portas E eu, hein? Por que será que ela não fechou as portas? Pronto, menina gata Eu já fechei aqui tudo Agora você pode vir e subir aqui na moto Isso, isso Você vai aqui atrás Que eu vou pilotando, tá bom? Isso, vai aí Isso, sobe aí atrás, menina gata Isso Aí, sobe aí Pronto Subiu Então vamos Vamos lá Vamos lá Vamos lá pro sushi Eu só tenho que me lembrar onde é Ai, eu acho que era aqui nessa rua principal mesmo Deixa eu ver Deixa eu ver Aqui Não, não Não é por aqui, não Deixa eu ver se não é pra aqui Ah, é aqui Não, aqui também não Aqui é a academia Ah, é aqui, né? Esse prédio amarelo Pronto, encontrei, encontrei Tá, deixa eu ver Eu acho que eu vou deixar a minha moto Bem aqui, ó Pronto Isso, pronto Ô, menina gata Já chegamos Pode descer Isso, pode descer Olha Esse aqui é o sushi, tá vendo? Já tem até o nome de sushi Aqui Ai, ai, vem Pode entrar Ai, ai Oi, moça Bom dia Eu e a minha ex-namorada Viemos comer sushi O quê? Minha ex-namorada? É, essa aqui É a menina gata O quê? E a minha namorada atual A corujita Não fala isso Não fala isso Não fala isso Ô, menina gata Vamos logo sentar Vamos logo sentar aqui Pra comer sushi Você pode ficar nessa Nessa aqui, ó Isso Você pode ficar aqui Isso, ó Inclusive já tem até sushi aqui Você pode ir comendo Deixa eu pegar Colocar aqui pra você Pode ir comendo Que eu já volto Eu já volto Ai, ai Por que você falou isso, moça? Por que você falou da corujita? Aquela ali é a minha ex-namorada Ela não sabe que eu ainda namoro a corujita O quê? O que eu tô fazendo é muito feio Porque eu namoro a corujita E mesmo assim Continuo saindo com a minha ex-namorada Ai, não É porque Eu voltei a gostar da menina gata Mas Eu também gosto da corujita Eu gosto das duas Mas Ai, qual é o problema? Porque uma é a minha namorada E a minha outra é a minha ex-namorada Não tem problema nenhum nisso O quê? Claro que tem Ai, tá bom, viu? Tá bom Tá, tá bom Eu só vim pra comer sushi mesmo Viu, moça? Ai, ai, viu? Eu vou comer ali, tá? Tchau Ai, essa moça é meio doida, viu? Eu e Oh, menina gata Você já tá comendo aí? Sim? Tá gostoso? Ai, ai O sushi daqui é uma delícia É uma delícia Tá, então deixa eu comer um pouquinho também Hum, tá muito gostoso Nossa Caraca Caraca Eu já comi tudo Tava uma delícia E você? Já acabou de comer? Ainda não? Você come devagar? Ai, tô vendo Tô vendo Viu, menina gata Ai, ai Quer saber? Eu vou te ajudar Nossa Já acabei também Tava uma delícia Ai, ai Nossa A minha barriga ficou até cheia Peraí Deixa eu sentar aqui Que a minha barriga ficou até cheia De tanto que eu comi Ô, menina gata Você vai querer refrigerantes? Olha Tem refrigerantes aqui também Não? Ai, tá bom Então Tá bom Então vamos lá Viu Que tem que pagar Então, ó Vamos pagar Ô, moça Olha Você aceita pagamento no Pix? Sim Qual é o seu Pix? 1, 2, 3, 4, 5, 6 Tá bom Tá bom Então quando eu chegar em casa Eu faço Pix pra você Tá bom? Então tchau Viu, moça? Tchau Vamos, menina gata Vamos embora Já comemos E olha Ai, ai O que que foi? Agora você queria ir na minha casa? É É Que Assiste filme? Ai, na minha casa Não Ela tá em reforma Ela tá em reforma E aí não tem como a gente ir pra lá O quê? Não tem problema? Ai, tá Tá bom Tá bom Ai, agora Agora eu tô brincando Corujita Pode estar em casa E vai acabar vendo a menina gata E tomara que isso não aconteça, né? Tá, menina gata Peraí Deixa eu virar a moto aqui Não Sobe logo aí A gente sai ali pela frente Isso Isso Sobe aí, menina gata Subiu Subiu aí em cima Segura Vambora Vambora Ai, ai Tomara que a corujita não esteja em casa Muito menos o lagartixo Que o lagartixo Ai, ai Viu Ele fica sempre contando a conversa dos outros Ai, tá bom Viu Tá bom Tá Deixa eu ir logo lá Levar ela pra casa Eu tenho que ser rápido Quanto mais rápido eu entrar em casa Melhor, viu Ai, caraca Posso acabar me metendo em encrenca por isso Ai, ai, cara O que que foi, menina gata? Hã? Pra mim parar aqui? O que foi? Ai, tá Pera Nossa A gente já tava chegando em casa O que foi, menina gata? O que houve? O que que você quer? O que? Você queria agradecer Porque eu paguei o sushi pra você E levei você Ah, tá E como assim? O que? Você queria me dar um beijo Não, pera aí Ai, menina gata Não faz isso aqui Você esqueceu que a gente tá aqui na casa da Corujita Oi, corujita Você não viu isso, né? Você não viu eu beijando a menina gata, né? Ai, ai Pera aí, menina gata Pera aí Ô, corujita Você não viu nada, né? O que? Tá tudo bem, né? Corujita Você não viu nada O que? Como assim? Você viu que eu tava te traindo? Não, pera aí, corujita Não, pera aí Não é pra eu bater, não Não, pera aí, corujita Para com isso Ai, caramba, não Não acredito Agora a corujita tá brava comigo Porque ela me viu beijando menina gata O que? O que que foi, menina gata? Hã? Você tá brava comigo também? Porque eu ainda tô namorando a corujita E mesmo assim tô saindo com você Não, pera aí Pera aí Eu posso explicar tudo Ai, caramba, não acredito Não, pera aí, corujita Calma, eu posso explicar tudo Foi só porque eu saí com ela Mas não quer dizer que eu tô saindo com ela Não, não, pera aí, corujita O que? Eu tô saindo sim? Não, pera aí, corujita Para com isso Para de me bater Ai, ai, caramba, caramba Que incrível que eu me meti Ai, ai, olha É porque, corujita Eu ainda gosto muito de você E a gente é namorado Mas, olha Eu só saí uma vez com a menina gata O que? Você viu eu beijando ela? Não, pera aí Pera aí Eu tava beijando ela Era de brincadeira Não, pera aí Ai, pera aí Corujita era de brincadeira Que eu tava beijando ela O que? O que foi, menina gata? Era de verdade? E o que? Agora você também quer me bater? Não, não, não Pera aí Não, pera aí Não é possível que as duas agora Querem me bater Quer saber? Eu vou ir pra minha casa Socorro, socorro